Aê, geral no baile, geral no baile, levanta a mão pro alto, aê, solta a pia no vento, solta a pia no vento, agora vai É DJ Elzinho, solta o beat, tá? Baile de favela, eu tô ganhando movimento, baile de favela, eu tô ganhando movimento, geral com a mão pro alto, balançando, bagulho como? Doidão de bala, doidão de lança, aê Tapa no vento, e nas piranha tudo dá, tu tapa no vento Ganhou a vida do bailão, agora não é tapa no vento não, tapa na bunda, e nas piranha nós empurra E nas piranha nós empurra, tapa na bunda, e nas piranha nós empurra Mudou a levada do bagulho, Elzinho, tapa na bunda, e nas piranha nós empurra É DJ Elzinho, solta o beat, tá? Baile de favela, eu tô ganhando movimento, baile de favela, eu tô ganhando movimento, geral com a mão pro alto, balançando, bagulho como? Doidão de bala, doidão de lança, aê Tapa no vento, e nas piranha tudo dá, tu tapa no vento Ganhou a vida do bailão, agora não é tapa no vento não, tapa na bunda, e nas piranha nós empurra E nas piranha nós empurra, tapa na bunda, e nas piranha nós empurra Mudou a levada do bagulho, Elzinho, tapa na bunda, e nas piranha nós empurra É DJ Elzinho, solta o beat, tá?